Música Fala aí galinha, beleza? Aqui que foi o Rui que tem sido o nosso vídeo Bom galera, no vídeo de hoje estamos aí né Com o PTS, o Public Transport Simulator né galera Bom, depois que eu trouxe pra vocês lá O jogo Cargo Transport Simulator Eu vi que várias pessoas comentaram aí Pô Rodrigo, traz aí uma gameplay Jogando com o Public Transport Simulator Então eu decidi tá trazendo pra vocês né Então vamos lá pessoal Pra quem não conhece o jogo vai tá conhecendo E se vocês já conhecem vão tá revendo aí Porque esse jogo aqui ele tá muito show também Esse jogo pra quem não sabe Ele é do mesmo estilo do Cargo Transport Simulator Pra quem jogou Cargo Transport Simulator É a mesma coisa O que diferencia obviamente né Que um é um simulador de caminhão E o outro é um simulador de ônibus Então, mas os jogos são bem parecidos Que estão assim dos gráficos, do mapa Vocês vão ver Então vamos tá Aqui tá no menu né Bom galera, continuando aí Eu tive que reiniciar aqui né O meu jogo Porque eu não sei o que aconteceu aqui Eu simplesmente sem querer Apertei a opção ali de fechá-lo né Então eu tive que voltar tudo novamente Nossa, eu tô jogando muito bem aqui Vai vendo Então como eu tava dizendo aí Eu acho que faltou essa questão né De vocês estarem Deixa eu parar aqui no semáforo né Que não pode passar Deixa eu mudar a câmera pra vocês verem ó Calma aí A gente vai achar a câmera aqui Ó, olha aí ó A câmera aqui Tem a câmera também externa né Do ônibus ó Muito bacana Deixa eu mudar aqui Pra ficar melhor pra dirigir com a câmera Do lado de dentro Então eu acho que faltou o sistema de cobrança Não sei se outros ônibus Possuem esse sistema de cobrança Mas pra vocês que conhecem o jogo Que jogam aí Há muito tempo Então deixa nos comentários aí Se vocês Se tem esse sistema de cobrança Nos outros veículos aí Beleza Pra mim tá sabendo Então vamos pegar aqui os passageiros ó Nossa Eu acho Uma coisa que eu achei Um pouco ruim Foi a sensibilidade A essa direção cara Eu acho que foi um pouco ruim né Ó, a câmera muda Como vocês viram automaticamente né E os passageiros Embaricam aí no ônibus Ó, vamos lá Todo mundo hein Tiozão Deixa eu fechar as portas ó Beleza A câmera aqui muda sozinha Não precisa da gente tá Né Mexendo aí Arrumando os ângulos dela Então como eu disse Esse jogo é a mesma coisa né É o mesmo Deixa eu parar aqui no semáforo É o mesmo estilo né Do Cargo transporte simulante Vocês podem ver que o mapa né Bem parecido Os gráficos aqui É a mesma coisa né E também É Tem chuva aqui nesse jogo É Tem chuva também Esse jogo aqui também possui chuva Então comentem aí galera Se vocês querem que eu continue Trazendo pra vocês Mais vídeos aqui desse jogo né A gente vai continuar Aqui as missões aqui né Trocando de ônibus E por aí vai mano Então vamos aqui ó Mais uma Mais uns passageiros aqui Hoje Hoje tá rendendo né Todos os pontos estão lotados Só que a gente não tá ganhando nada né Porque não tem sistema de cobrança No ônibus ó Olha lá Quatro passageiros Departir Eu acho que quatro passageiros Desceram E os outros embarcaram Então deixa eu fechar aqui Beleza Vamos lá então Eu não sei assim se Aí ó Começou a chover já hein galera Ó Começou a chuva aqui Eu não sei se Seria possível né Deixa eu ativar os limpadores Olha ó Já começou a chover aqui Então assim Não sei se seria possível Eles colocarem Tipo assim Um ônibus Com cobradora E o sistema de cobrança Tá ligado Não sei se Não tem como Criar um negócio desse aí Mas se tivesse Eu acho que ficaria show hein Tipo assim Esse ônibus no caso aqui Com a cobradora lá atrás Igual os ônibus brasileiros mesmo Tá ligado Cobradora Os caras passam por ali E pagam suas passagens Eu acho que ficaria show Desse jeito Mas eu não sei se seria possível né Criar esse sistema Ó Ali tem um outro ponto Só que é do outro lado da calçada E também não tem ninguém Então vamos continuar aqui Mas o bom aqui desse jogo É pontos positivos Vamos lá Câmera interna Possui câmera interna Como vocês viram aqui Simulação aqui Muito boa Vocês podem ver Que toda vez que você Gira aqui o volante Opa Nossa velho Matei os passageiros Olha só mano Só esbarrei aqui no poste Isso é louco Deixa eu até tirar uma foto Disso aqui Olha só galera Nossa mano Se liga galera Os cara tava ali Eu virei Olha lá mano Olha lá que doideira Ô louco velho Deixa eu continuar aqui então Deixa eu parar aqui os limpadores Você viu Aqui não pode ter danos Qualquer batida que você dá Aqui no ônibus Já mata os passageiros Como vocês viram ali Já causa um impacto ali Ô louco mano Vocês viram Eu acho que só esbarrei No poste lateral Que tinha ali na pista Vou até fazer essa curva aqui Vou até fazer essa curva aqui Mais aberta né Porque isso é louco mano Bom galera Estamos chegando aqui Pelo que eu tô vendo Aqui é o nosso último Ponto aqui O último A nossa última trajetória Vamos parar aqui Beleza Isso aqui Deixa eu abrir as portas Isso aqui Pelo que eu tô vendo É o último Pelo que eu tô vendo Ali né Vamos ver se é o último Mesmo aqui É o ponto final Do nosso ônibus Ou se vai continuar Deixa eu ver Deixa eu fechar aqui É deixa eu só arrancar Com o ônibus aqui Ó beleza Acho que acabou Ponto final Beleza Ponto final aí Então galera Deixa eu ver aqui É missão completa Tive alguns problemas Aí no decorrer Da nossa Da nossa linha Do ônibus aí Mas tá valendo Vamos lá Vamos continuar aqui Ó então pessoal Vamos selecionar O level 4 Vamos lá E continue galera Deixando aí nos comentários A opinião de vocês Do jogo E se vocês É Tem alguma sugestão aí Como esse jogo Que foi sugestão De vocês aí Então se vocês tem Alguma sugestão De jogo bacana De simulador Assim legal Só deixar nos comentários Aí beleza Ah Rodrigo Grava jogo tal Mano É top É bacana Então eu vou Vou tá analisando O jogo Se for top mesmo Eu gravo pra vocês Aí beleza Então comentem aí Deixa eu parar O ônibus aqui Beleza Já abri as portas Ó lá Mas eu gostei Desses tipos De câmeras Cara Porque vocês Podem ver Que essa câmera Aqui ela muda Automático Toda hora Trocando de câmera Enfim Tem os simuladores Que ficou uma bagunça Se ele tá trocando De câmera Vocês podem ver Também uma coisa Que eu achei Muito legal É o que Quando você Quando você Gira o volante A câmera Automaticamente Ela gira Também Então se eu girar O volante Aqui Pra direita Automaticamente A câmera Vai girar Pra direita Tendo um pouco A mais De visibilidade Então olha só Que bacana Que a câmera Não fica paradona O reto Assim O ângulo reto Então com isso Ajuda bastante A visualizar A nossa pista Nossa Olha o que eu tô fazendo Aqui mano Virei demais Calma aí Deixa eu voltar Nesse aqui Aqui esse jogo O legal do jogo Aqui Assim Esse jogo Funciona desse Desse tipo Eles não possuem É mapa Nem nada Como que você Visualiza A sua linha Nessa trajetória Eles fecham as ruas Aqui funciona Desse jeito Fechando As ruas Mas eu gostei Achei um jogo Bem interessante Um simulador Muito bom E comentem Qual a opinião De vocês Sobre este jogo Se vocês Curtiram aí Mesmo O jogo Aí Deixa eu Parar Então né Deixa eu parar Aqui no próximo Ponto Deixa eu deixar A câmera Assim Nem tô vendo Não tô vendo Nada aqui Deixa eu ver Aqui Não tô enxergando Nada disso aqui Calma aí Deixa eu mudar Aqui Aí ó Beleza Vamos parar Aqui então Deixa eu deixar A câmera Um pouquinho Do lado de fora Pra vocês verem Opa Subiu um pouco Na calçada Deixa eu dar um ré Aqui Calma aí Deixa eu dar um ré Aí ó Beleza Deixa eu manobrar O ônibus Aqui agora Pelo que eu vi Também Pelo que eu vi Lá no menu Também Você pode estar Trocando a skin Da companhia do ônibus Trocando as skins Do ônibus Dando uma personalizada Um pouco né Uma personalizada No ônibus Eu acho que é A única opção Que você tem Aqui nesse jogo É trocar as skins Nossa velho Um cara Eu vi o estilo Palhaço assassino Mas você é louco Mano Deixa eu sair aqui Beleza Vamos arrancar Com ônibus Eu acho que faltou Era o tráfico De carros Aqui mesmo Mas eu deixei Engraçado Que eu deixei A opção lá Ativa Do tráfico Mas não apareceu Então eu vou ter Que estar revendo Isso aí né Mas vamos Vou estar revendo Isso aí O mapa aqui Do jogo também O bom né Que o mapa É todo detalhado Vocês podem ver né Que o mapa Aqui é todo detalhado Cheio de coisas aí Então fica muito legal Os caras pegam Vocês viram Como é que os caras São folgados Eles pegam Eles pegam O ônibus Num ponto E para no outro O cara vai Senta aí tio Cheio de Cheio de Cadeira vazia Aí mano Ô louco O cara quer ir em pé Então vai em pé Deixa eu fechar aqui Aqui você tem que tomar Muito cuidado Como vocês visualizaram lá Na hora de você estar Transportando Nesses passageiros Porque Qualquer esbarradinha Qualquer batida Que você der Causa aí Danos né Nos passageiros Eles acabam Sofrendo ferimentos Aí Enfim Com isso você perde Toda a sua viagem E o legal Dessa câmera interna Que o velocímetro Quanto a giro Tudo funciona bacana Se a gente der seta A cruza lá no painel Tá vendo A seta que a gente está dando Então muito legal Os comandos aqui da tela Também muito bons Os comandos aqui Muito bom Eu realmente gostei Demais do jogo E quero que vocês comentem Se vocês querem Que continuem né Continue aí A série aqui Trazendo para vocês Várias gameplays Desse jogo A gente vai estar trabalhando Trampando Aqui né Para a gente estar Conseguindo novos ônibus Opa Olha aí ó Acelerei demais Olha o que aconteceu Deixa eu continuar aqui ó Tá vendo Não pode acelerar muito Opa Deixa eu continuar Não pode né Acelerar muito Nem freada brusca Ô louco mano Tá acostumado né A dirigir caminhão Botando pressão aí Né amigão Freando com tudo Aqui não pode não Cara Aqui não pode fazer isso Deixa eu abrir aqui Olha lá o que aconteceu Com os passageiros Ah não Agora já era Já acabou Mas vocês não podem né Frear Nem acelerar Nas freadas bruscas Tem que ser com bastante cuidado Mano Deixa eu fechar aqui Opa Não podemos fechar ainda Que tem passageiro em movimento Beleza Agora foi Então vamos lá Então se quebra a mola Aqui também ó E como vocês viram Também possui né O sistema lá O sistema de chuva Aqui no jogo Que é muito né Interessante Esse sistema De chuva Então vamos passar aqui ó Beleza galera ó Mais uma linha completa Vocês podem ver que por enquanto né As linhas de ônibus aí Tá bem curtas Por causa do nosso level mesmo A gente tá no level Deixa eu Não Deixa eu dar um Continue aqui ó Ó Por causa do nosso level Tá vendo Aqui já mudou Tá vendo Já mudou aqui A skin A gente pode tá alterando Uma skin azul E tem outras aqui também Pra gente tá liberando Também pelo que eu vi aqui Tem um sistema Deixa eu ver Tem dois sistemas aqui Que foi liberados Deixa eu ver como é que é então Então vamos ver como é que é ó Estamos no level 5 aqui A gente pode escolher né Noite Noite com dia Deixa eu escolher aqui ó Automatic day e noite Então vai automaticamente né Mudando o clima Pra dia e noite Ou se não Como vocês viram lá A opção Só né A opção Do dia aí ó Deixa eu mudar aqui a câmera Pra vocês verem né Como que ficou da hora A skin do nosso ônibus Ó A skin azul Olha que show Deixa eu tá mudando aqui ó Olha aí ó Que bacana que é o ônibus Ó O ônibus grande né São três portas aí ó Deixa eu abrir pra vocês verem Olha que bacana hein Muito show cara Então vamos lá pessoal ó Vamos lá Vamos só fazer rapidão aqui Uma linha aqui Rapidinha aqui né Pra gente tá finalizando o vídeo Por aqui como eu disse Comentem aí se vocês tem Alguma sugestão de jogo top Que eu tá trazendo pra vocês E se vocês querem né Como eu disse Que continue Essa série aqui desse vídeo Desse jogo né Na verdade Vídeo não Desse jogo Deixa eu abrir aqui ó Só dois passageiros Um só que vai embarcar Aqui eu tô abrindo Todas as portas ó Mas tem a opção De você abrir né Só uma Quer ver ó Deixa eu mostrar pra vocês ó Ó A gente pode abrir Só uma porta Deixa eu Deixa eu ter que tá Mudando a câmera ó Deixa eu ver qual Qual porta né Que é essa primeira aqui ó Aqui ó Só uma né Ou então todas No caso quando eu vou Abrir né As portas ali Eu prefiro abrir todas De uma vez né Porque alguns passageiros Entram na porta da frente Outros entram na porta Lá de trás Outros entram na porta Do meio Então tem que ir toda hora Clicando ali Então pra ficar Vamos dizer assim Mais fácil Porque aí os caras Já escolhem né Qual porta entrar né Mas vamos lá Vamos nosso último aqui Mas eu gostei bastante Cara gostei Esse jogo eu não conhecia né Vocês deixaram aí A opinião de vocês A sugestão de vocês E eu gostei Curti bastante Então vamos lá galera Bora bater uma meta né De 250 likes Nesse vídeo Que eu continuo pra vocês A série Jogando aqui Esse jogo Esse jogo aqui Continuando a série né Opa o tempo aqui Mudou de novo ó Já começou a anoitecer Tô dando um hack Senão ia bater no port Ali de novo galera E vocês sabem né Que não podemos bater né No port Nem nada Eu acho Alguma coisa que faltou Também aqui É né Os faróis cara Porque eu tô vendo Aqui na tela Não possui a opção Dos faróis aqui ó Não possui mesmo né A opção dos faróis Tem a buzina Ó a buzina Buzina Vários outros comandos Só que o farol mesmo Eu não encontrei aqui ó Tem o pisca alerta Enfim Várias coisas aqui Mas A buzina Os faróis mesmo Aqui eu não encontrei E necessita dos faróis Igual no clima Que esse clima aqui Do jeito que tá ó Tá necessitando né Dos faróis aí Então vamos esperar Aqui o sinal Beleza A sinaleira já abriu Vamos lá ó Vamos aqui Nosso último aqui então hein galera Esse aqui vai ser Nosso último aí Pra gente tá finalizando ó Vamos parar aqui Ó vamos parar aqui então Beleza Deixa eu parar o ônibus Abrir as portas E vamos lá ó O cara desembarcou É a molezinha vai ficar ali né Esse não é o ônibus dela Só o tiozão ali O tiozão vai Vai senta aí tiozão Oxi O cara quer sentar não Quer ficar em pé Então vamos lá Quer ficar em pé Então vai ficar em pé Então tiozão Então né galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu joinha Como eu disse Bora bater uma meta De 250 likes Nesse vídeo O link do jogo Tá aqui na descrição Do vídeo Pra vocês estarem baixando Pra quem ainda não tem Um jogo gratuito Aí na Play Store Beleza Então espero que vocês tenham gostado Eu vou tá ficando por aqui Vou tá deixando forte Um abraço a todos E valeu aí galera Até a próxima Fui